Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lênin Kerbiondi e eu vou trazer você pra pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Sexta-feira, próxima, segunda, o Vasco enfrenta o Bahia em São Januário, então temos aí apenas o final de semana pra nos prepararmos pra essa partida muito importante onde o Vasco pode chegar cada vez mais perto do G6. E claro, teve hoje também um desabafo de Dmitry Paia em suas redes sociais, hein? A gente vai falar bastante sobre isso porque ele falou o seguinte, ó, aqui é o meu lugar. Vamos falar bastante sobre esse assunto e também sobre uma visita que tivemos hoje no CT Moacir Barbosa. Uma visita bem excêntrica, interessante pra gente debater. E o Vasco no seu site oficial colocou lá, né, umas dúvidas, pra você tirar todas as dúvidas e perguntas a respeito do caminhamento da Vasco SAF. Vamos falar bastante sobre isso, beleza? Beleza? Então antes eu peço pra você deixar o joinha ali embaixo, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Não esqueça de ir ali no primeiro comentário fixado, clicar no link da 1xbet. A 1xbet é parceira aqui do nosso trabalho e, claro, a nossa casa de palpites esportivos. Então você que também é parceiro do nosso trabalho, corre lá no primeiro comentário fixado na 1xbet e faça o seu cadastro. Beleza? A 1xbet é parceira aqui do nosso trabalho, corre lá. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente falar nessa sexta-feira. A pergunta que não quer calar. Querem queimar Dimitri Pae no Vasco? Querem minar Dimitri Pae no Vasco? Eu quero primeiramente saber a sua opinião, então vai lá nos comentários, porque muita gente está falando que querem fazer com o Pae o que fizeram com o Guero e Medel. Vai lá nos comentários, coloque a sua opinião. O certo é, ontem, após a partida, após a vitória do Vasco por 1x0 sobre o Cuiabá, Dimitri Pae deu uma volta em São Januário, aplaudindo e recebendo também aplausos do torcedor vascaíno. E hoje, em suas redes sociais, Dimitri Pae publicou um desabafo. Dimitri Pae disse o seguinte, Quando você realmente não se importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é o meu lugar, aqui é Vasco. E, claro, o famoso porra do Dimitri Pae no final do seu desabafo. E, claro, aquela foto, ele mostrando ali o caldeirão, apontando para o gramado, apontando para o estádio. Enfim, muita gente começa a levantar hipóteses que estão tentando fazer com o Dimitri Pae aquilo que fizeram com o Guero e Medel. Mas vamos lá. A situação envolvendo a notícia do Guero e Medel foi até mesmo propriamente iniciada. Nós soltamos essa notícia na mídia, até porque nós tínhamos essa informação bem antes da semifinal do Campeonato Carioca. Preferimos segurar essa informação, porque o Vasco estava passando por esse processo decisivo no Campeonato Carioca. E assim que veio à tona os problemas, nós, aqui do canal, externamos, sim, essa informação do Medel a respeito de momentos de indisciplina. Falamos sobre a situação do Medel no jogo contra o Fortaleza, onde o Rafael Paiva, na sua primeira passagem, era o treinador no qual ele não quis entrar em campo. Era opção no banco de reservas, o Paiva chama ele e ele se nega de entrar em campo. E também o episódio da briga com o garoto Paixão. Então a gente tem aí esses dois casos, diferente do Dmitry Pae. O Dmitry Pae não tem nenhum caso de indisciplina, ele não tem nenhum problema com ninguém do elenco. Diga-se de passagem as emissoras que estão falando aí de problemas. Não existe problema nenhum entre Pae e ninguém do elenco cruzmaltino. E a situação do Pae é diferente da do Medel. O Medel era muito mais hostil para o elenco. O Pae é completamente pacífico, completamente passivo, tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, estão querendo miná-lo no Vasco por conta de custo-benefício? Estão querendo minar o Pae por conta também do Filipe Coutinho ter chegado? E essa substituição do Pae está sendo feita de forma hostil? Claro que não. A gente sabe que o Dmitry Pae tem alguns problemas físicos e naturalmente a disputa ali dentro do elenco vai acontecer. Uma hora vai ser apto para ele atuar como titular e a outra não. E claro, um jogador que recebe muita grana, mas como opção no banco de reservas também faz parte das escolhas táticas do treinador. Basta a gente questionar o treinador a respeito das escolhas. Mas o jogador está à disposição, vai jogar assim que ser acionado. Fato, o que aconteceu ontem, aos 40 do segundo tempo. O certo é, Dmitry Pae quebra um paradigma. Dmitry Pae quebra uma linha que estão tentando colocar à frente dele, separando do Vasco da Gama. Ele simplesmente afirmando que aqui é Vasco, aqui é meu lugar. Ele traz e quebra inúmeras situações, conspirações contra a sua pessoa, a respeito da sua permanência e a respeito se ele quer ficar ou não. A situação é, será que é viável financeiramente após inúmeros casos de comunicados do presidente Pedrinho, da diretoria vascaína e muito mais a respeito dessa questão mesmo, dessa questão envolvendo o financeiro, o futuro da Vasco Sáfio, o futuro do futebol do clube? Bom, são coisas que a gente vai discutir a partir de então. O certo é, Dmitry Pae é muito Vasco e a gente, claro, sabendo que ele não vem atuando no seu ápice, sabendo que ele não vem atuando na sua melhor forma, ele ainda ajuda mais do que muitos que se somarem o salário desses muitos pagam dois Dmitrys Pae no elenco. Enfim, quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários que é muito importante você interagir sobre esse assunto. Olha só, Vasco, referente a essa questão da Sáfio, existe perguntas frequentes, né? E o Vasco divulgou perguntas e respostas sobre essa reestruturação da Sáfio, né? Lá fala sobre o que é mediação, por que o Vasco precisa de uma mediação, que é a questão da Fundação Getúlio Vargas, o que é uma medida cautelar antecedente, a medida cautelar antecedente permite que as ações do Vasco sejam vendidas, existem várias perguntas e respostas dentro desse caso Sáfio, que realmente é muito complicado. Então você pode ir lá no site oficial do Vasco, que ele divulgou todo o exemplar, explicando tudo direitinho, está divulgado sobre perguntas e respostas dentro dessa parte de reestruturação, no qual o Pedrinho falou na carta hoje, ontem à noite, mais divulgada hoje pela manhã aqui no canal. Então corre lá no site oficial do Vasco, que é muito importante. Olha só, hoje no CT Moacir Barbosa tivemos uma visita bem excêntrica, bem estranha, bem peculiar. Um jacaré esteve presente hoje no CT, apareceu lá no gramado onde os jogadores fazem os trabalhos, né? Um jacaré, exatamente. Para quem não sabe, a zona oeste do Rio, onde fica localizada o CT do Vasco, ela tem essa particularidade, né? Existe ali uma área de pântano, de rio ali, de mangue, que fica meio que centralizado ali entre as regiões e onde o Vasco fica localizado, em Jacaré Paguá, perto ali da cidade de Deus. A gente tem acesso a uns córregos ali, uns rios e pode ser que esse jacaré tenha saído dali. Não se assustem com essa informação de um jacaré nessa região, porque a zona oeste do Rio, precisamente, Recreio, Barra, até mesmo Jacaré Paguá, Vila Olímpica, tem essa parte da natureza, sim, onde esses animais habitam. Então, não tem nada de estranho. O pessoal vai falar, pô, lá no Rio apareceu um jacaré. Não, é característica daquela região. Mas, uma visita meio que estranha, né? Por onde entrou esse jacaré? É pequeno não, tá? É um jacaré considerável aí, principalmente para a gente que não está muito acostumado. E outra, tá? Camisa nova do Vasco, a camisa 3 do Vasco, né? Uma linda camisa dourada com branco e a outra toda preta. Aí eu pergunto para vocês, quanto será que vai custar essa camisa? Então, vamos aos preços. Do P ao GG, tá? Do P ao GG, R$349. Ela lisa sem nenhum número, sem nenhum nome, nada. Se quiser colocar um nome, vai aumentar o preço. Do camisa da 3G até o 7G, que são as maiores, né? A galera que é um pouco maior, R$369. Bom, os preços, eles não fogem muito daquilo que são vendidos. Mas, mais uma vez, o Vasco lança, né? Junto com a capa, lindas camisas para o torcedor se endividar, né? E o torcedor vai se endividar. O torcedor vai comprar. Então, está muito bonita a camisa, principalmente a dourada, na minha opinião. Vai ser mais um artigo que vamos ter que comprar e nos endividar, né? Eu queria também saber a sua opinião. O que você achou dessa camisa, né? Da terceira nova camisa do Vasco, lançada hoje, com vídeo falando sobre a resposta histórica. Parece que eles colocam, né? A resposta histórica na camisa, como se você estivesse vestindo a resposta histórica. É uma jogada de marketing interessante, lançada em um momento não muito interessante, mas em um momento oportuno, diante de um contrato que vai até maio de 2025, né? Então, vamos ver como que vai permanecer a capa junto com o Vasco no ano que vem, né? Então, tem que observar isso também, porque não temos tempo hábil para esse tipo de material. A capa, né? Que, marcada na história do Vasco por muitos momentos, lança aí mais uma marca na história do Cruz Maltino, vestindo, literalmente, a resposta histórica. Aí tem aquele vídeo, né? Da água batendo na camisa, aí aparecendo as letras assim. Não é nada agradável você colocar uma camisa e tomar um banho, mas é um diferencial, caso em São Januário, que a cerveja vai para o alto, que o mijo também vai para o alto e acaba caindo. Aí vai aparecer a resposta histórica ali e vai ficar tudo dentro dos conformes. Mas a camisa, muito bonita. Parabéns quem produziu, parabéns quem pensou no marketing. E, claro, o torcedor vascaíno com certeza vai chegar junto em mais uma linda camisa do Cruz Maltino junto a capa. Fala lá nos comentários, deixe a sua opinião, se você gostou ou não. E, claro, interaja com a gente, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações, vascaíno.